Olá, meu nome é Júlia Monteiro, eu estudo flauta na Unesp, bacharelado em flauta. Eu entrei em 2022 e estudo flauta desde 2011, então já estou nessa caminhada há 12 anos. E hoje eu vou falar um pouco sobre a peça contemporânea brasileira Le Júlia de Chorriot as R.V. Essa peça é de Jorge Antunes, foi composta em 1998 em homenagem à flautista Odete Ernest Dias ao seu 70º aniversário, comemorado em 2 de fevereiro de 1999. Essa não é a única peça que o compositor compôs para flauta. Ele tem algumas outras, tem duas peças para flauta solo, outras para música de câmara. Eu pessoalmente não acho que essa peça é de uma fase específica do compositor, porque ele tem um trabalho muito diversificado, inclui ópera, sinfonia, música de câmara, mas a característica dele é a música contemporânea e a música eletrônica. Na Bula, o compositor escreveu algumas coisas. Primeiro ele fala que essa foi uma obra homenageada a flautista. Depois, por ter uma técnica expandida sobre os ritmos, a gente percute um dedal na flauta enquanto toca. Então, sobre essa parte, ele fala algumas coisas. Primeiro ele fala que nas páginas 3, 4, 5 e 7 tem as fórmulas rítmicas para repercutir na flauta enquanto toca. E basicamente são notas possíveis de tocar só com a mão esquerda, então harmônicos ou notas reais. Enquanto a gente toca com o dedal no dedo indicador ou no dedo médio, com a mão direita no eixo da flauta. Então, pode ser aqui atrás ou aqui. Eu pessoalmente prefiro aqui, porque é fácil de segurar e tudo mais. A linguagem dessa peça não é tonal. O compositor extrai um trecho de 5 notas do hino da França e a partir disso compõe a peça. Então, ele pega tanto essa melodia, tanto o ritmo característico do chorinho. Então, ta-ta, 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 ta-ta. Esse ritmo fica, essa célula rítmica fica soando durante a peça inteira, tanto na parte melódica quanto na parte que tem o ritmo. No caso, nessa parte é o dedal que faz o ritmo, enquanto a flauta faz notas longas. De técnica expandida, além dos ritmos, temos frulato, temos harmônicos, mas nada além disso. Em questão da estrutura da peça, ela não tem nenhuma modificação de andamento, mas tem muitas mudanças de dinâmica, então tem bastante contraste de dinâmica. Como é uma... esse negócio de pegar as 5 notas do hino da França e compor uma peça inteira sobre isso, é uma questão meio... não é complexa. Então, o compositor, para deixar mais rica a partitura, deixa bastante contraste de dinâmicas. Tem uma variação rítmica muito grande, assim, também, porque além de misturar a célula rítmica que eu falei, ta-ta, 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 mistura com algumas quintinas, cestinas, que não são muito esperadas, assim, durante a peça. Aí segue para a parte do ritmo, tem duas páginas só de ritmo, depois volta para a célula rítmica, parte melódica, também variando o que foi apresentado primeiro, e, de novo, acaba com a parte rítmica, tá escrito aqui, ó, sumindo, repetindo, sumindo. Então, vai do intérprete o quanto de vezes que vai ficar fazendo o ritmozinho até diminuir a dinâmica e sumir completamente e acabar a peça. Essa peça eu não achei muito complexa de estudar, mas tem que dar muita atenção às diferenças rítmicas, porque, como eu disse, elas aparecem de uma forma meio inesperadas, assim, então, dá bastante chance para errar os ritmos e a característica dessa peça são os ritmos, então, tem que prestar bastante atenção. Basicamente, eu comecei estudando, sofejando essa peça, não em questão de melodia, mas o ritmo mesmo. E uma coisa que eu achei difícil também foi os acidentes ocorrentes, é toda hora. Então, para quem tem dificuldade de ler, assim, uma leitura à primeira vista dessa peça seria quase impossível, assim, porque tem muito acidente ocorrente, eu achei bem difícil de ler, assim, a primeira vez que eu estava estudando. Assim, eu particularmente sempre gostei muito de ritmos, então eu não tive muita dificuldade em juntar o ritmo com a melodia da flauta, enquanto eu estava tocando, assim. Então, basicamente, eu estudei só a parte da melodia de flauta e depois estudei separadamente também, batendo o ritmo. E aí, eu fiz a soma do que estava soando em conjunto. Então, ao invés de pensar separado na hora de tocar a peça, eu prefiro pensar como que soa o conjunto da melodia com o ritmo. Essa é uma dica que eu dou, assim, cada um tem a facilidade, se prefere pensar separadamente. Enfim, tem essa questão de ler as duas pautas ao mesmo tempo também, né? Mas essa questão de ver o que soa como conjunto é melhor do que ficar pensando, ah, agora eu tenho que bater aqui e agora eu tenho que fazer tal nota. Além disso, o contraste de dinâmica também é um desafio. E a questão de interpretação, né? Porque como o ritmo, às vezes, em algumas partes acaba sendo meio monótono, a gente tem que mudar a intenção do fraseado, senão fica tudo quadradinho, assim. Em relação à minha experiência estudando a peça, essa foi a minha primeira peça solo contemporânea, tocando, estudando. Então, eu achei bem legal, assim, porque eu sempre, às vezes que eu toquei peça contemporânea, eu sempre estava tocando com alguém. Então, ou eu tinha alguma referência, ou, não sei, é diferente tocar em conjunto e uma peça solo. Então, em relação a isso, eu tive que pensar bastante na questão de interpretação, como eu gostaria de deixar do meu jeito e seguindo as características do compositor. Eu achei um desafio muito legal tocar a parte rítmica, enquanto eu estou tocando na outra mão a parte melódica. Essa foi a minha experiência com a peça. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo bons estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado.